O Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco iniciou a demarcação das vagas na área de estacionamento rotativo, onde será realizado o estudo de quadriculamento e pintura das demarcações. O quadriculamento é para que tenhamos a consciência de como estão essas vagas. Todas elas serão demarcadas, algumas ficarão menores para carros mais pequenos, outras maiores para caminhonetes ou até pequenos caminhões. E o objetivo posterior da demarcação, do quadriculamento, será a identificação por número nas vagas, para que a gente tenha com certeza a quantidade de carros que cabem na nossa zona azul, para ver se é necessário ampliar a área de atuação do Estado ou se está bom dessa forma. De acordo com a diretora do Depatran, essa demarcação serve não apenas para saber quantas vagas existem na área azul, como também para melhorar a visibilidade dos motoristas que poderão estacionar corretamente. Às vezes você não tem tanta visibilidade dentro do veículo em função de um dia de chuva, alguma coisa assim. E às vezes na pressa, você está correndo, vai ter que fazer alguma coisa muito rápido. Então a primeira vaga você estaciona do jeito que deu, se é no meio da quadra, não cabe mais ninguém atrás nem na frente. E numa circunstância assim, o agente não consegue multar a pessoa que estacionou de forma a tomar conta da rua. E agora vai multar o cara que ficou, não cobrou em toda aquela vaga mais pequena e ficou de repente com uma roda em cima de alguma indicação diferente, alguma coisa assim, uma entrada de veículo, que é a coisa mais comum. Então o objetivo do quadriculamento e da demarcação é ganharmos vaga e termos mais responsabilidade. Quando a gente estacionar e ver que ficou meio fora de um lado, e na frente ou atrás tem espaço, você volta, coloca bem certinho na vaga e vai fazer as suas atividades. O trabalho também visa uma futura modernização no sistema vigente do estacionamento rotativo, que deve ter novidades nos próximos meses. Nós já fizemos um chamamento público no mês de dezembro, temos seis empresas que se disponibilizaram a fazer a venda dos créditos do Star. Estamos terminando agora a parte dos contratos e assim que forem assinados os contratos pelo prefeito Robson Cantu, aí as pessoas das lojas dessas empresas receberão o treinamento e eles estarão vendendo o ticket de hora, uma hora ou duas horas e carregando também os celulares, se você não tiver cartão de crédito para carregar. e também recebendo notificações. A expectativa é terminar o quanto antes esse trabalho, mas também depende do tempo ajudar.